Olá, sejam bem-vindos ao Momentos da Nossa Vida. Hoje vamos receber um homem clássico que foi uma referência nas leads do basquetebol africano, oitavo entre os seus irmãos. Posso dizer que ele sempre foi dedicado, dedicado à promoção de eventos, desportivos, recreativos. É extremamente alto, muito simpático e é o nosso convidado de hoje. Olá, Vitor Muzadi. Olá, Vânia. Bom dia a todos. É sempre bom estar ao seu lado em mais um show, não é? Vamos a isso. Vamos poder conhecer um pouco mais sobre a tua essência, Vitor. A minha essência é complexa, não é complicada, é complexa mesmo. Mas é uma história bonita a te contar. Então vamos a isso. Vamos a isso? Bem, a sua na minha infância eu sempre fui uma criança isolada, fazia minhas coisas sozinhas. Quer dizer, na altura com os outros meninos que estavam no futebol, eu jogava sozinho. Quando eles não tinham interesse por futebol, eu ia para o futebol e vice-versa. Ou seja, ou é um bocadinho adiantado ou atrasado em relação a outros. Aprendi a andar de bicicleta aos 22 de três, uma coisa assim. Mas depois de andar de moto, né? Claro, andei de moto primeiro, depois é que andei de bicicleta. Eu estava desenvolvendo mais nada só do que mal acompanhado. Exato. Mas como muito pequenino, como é que tinhas noção de mais valia estar só? Por mais que eu também me ouvido a Muzadi conversar bastante, sempre animado, ser os ganhos do desporto, socializar com as pessoas. Eu consigo ficar dois, três dias sem falar com ninguém. Estou a ler, estou a ver as minhas coisas, estou no meu canto. Quem não me conhece até me chama de antipático. Isso acontece. E o que os desenhos na tua vida? Gostavas de desenhar. O que é que tu desenhavas? Tudo é mais alguma coisa. Muito, muito. Calculo como eu que desenhavas muito, muito. Gostavas, não é? Muito, bastante. É um super-héroe. Até hoje eu gosto de Wolverine. Ele é simples, tem força. E um bocadinho mais. Os poderes são mais reais em relação aos outros. E a arquitetura também. Depois deixei e me peguei daquilo. Apaixonei-me pela Playstation e o tênis de mesa. E hoje já voltei nos desenhos. Voltei no Photoshop e no Call of Duty. Voltaste a desenhar? É. E como é que são as pinturas da tua vida agora? Fantástica. É o que defino as linhas, os limites. Eu vou sempre além daquilo que são as expectativas. Existem limites? Nunca. Nós já criamos nossos limites. Ou seja, as pessoas que não têm capacidade de alcançar os seus feitos é que definem onde tu tens que começar a acabar. Mas, na verdade, nós é que definimos tudo. Então, não há muitos para ti? Nunca teve. Um miúdo que sempre foi muito calado, muito tímido, tornou-se uma pessoa autoconfiante, capaz de destornar qualquer pessoa quando tem vontade. O que é que tu pensas? Ou em que é que tu pensas quando ficas esses dois, três dias sozinho? O que é que te passa pela cabeça? Faço uma projeção de tempo, de metas. Em que eu digo assim, daqui a X tempo eu tenho que conseguir fazer isso. Durante a pandemia eu disse, daqui a dois meses e meio eu tenho que ter capacidade de editar vídeos. Daqui a um ano, doze meses, tem que ser muito bom a editar fotos. Depois, a pandemia foi continuando, não é? Ok, eu tenho que aprender a imobilizar e imortalizar os momentos, tirando fotografias. Comecei com uma máquina mecânica, que são as mais antigas, e depois fui evoluindo a terras tecnológicas. Dominando todo o sistema de luz e de emoções captadas pelas câmeras e ampliadas pela edição. E foi assim, fui subindo, e já agora estou acabando o mestrado em Business Administration, finalmente. Vai passar os pensamentos dos três dias? Exatamente, sempre com metas. Quer dizer, existe o maior inimigo do homem é a desocupação. Quando ela só está desocupada, enche a sua mente com coisas erradas. Então, o que é que eu faço? Eu preencho o meu dia. Eu não deixo gap ou vazios. Arranjo o tempo, os minutos. Estou na leitura, estou no computador, estou a pesquisar, estou a aprender algo novo. E vou continuando assim. Evito ter espaços vazios. Porque o que nós consumimos hoje, alimenta o nosso QI, e depois primeiro conversar com pessoas em qualquer campo do conhecimento, e não parecer estúpido. E o que é que comanda a tua vida? É o teu coração ou a tua mente? Ah, uma pergunta. Eu só conheci por ser uma pessoa muito emotiva. Ou seja, eu tenho que sentir algo acima do... Ok, vamos fazer. A satisfação não é material. É emocional. Alguém tem que dizer, tu não vais conseguir isso. É exatamente isso que a pessoa procura. É esse combustível que eu preciso. Quem me diz, não. Eu quando comecei a jogar basquete, me disseram assim, tu és muito magro, és muito lento, tu não consegues. Não. Vai, arranja lá, volta lá no tênis de mesa, inventa. Ok. Sobre as tuas palavras, vou construir a minha igreja. Então daí, treinei mais do que os outros, tornou-se uma obsessão, e por cada etapa, cada reconhecimento, aquilo foi um... como é que se diz? Uma satisfação. Porque para mim, valia mais do que bem. Valia para ti ou valia como um tapa na cara dos outros? Valia como uma tapa e uma queda aos outros. Nós temos que sempre ultrapassar a expectativa que as pessoas proporcionam sobre nós. Este sempre foi o eixo em que eu fico. Porque existe um limite entre a obsessão e a determinação. E quando uma pessoa consegue dividir bem as coisas, consegue ser obcecada durante um período em que alcança todo o conhecimento necessário para ser diferente dos outros. Ou seja, mais valioso. Quem é que te ensinou a ser assim? Eu. Melhor do que o Vítor Muzade, sou o Vítor Muzade. Voltando aqui um bocadinho de tempo atrás, há uma mudança que tu e a tua família fazem do Gabão para Angola. Foi difícil essa transição? Eu já contei uma vez essa história. Volta lá de tempo atrás e lembra-te. Volta à tua idade, àquela idade, àquele presente. O Gabão é um país muito pequeno e muito estruturado. Acho que mais ou menos como cabine, em termos de tamanho. Não é mais do que isso. Então tem tudo muito bem organizado. E na altura que o meu pai estava vivo, tínhamos tudo. Turista, viagens, enfim. Eu não precisava, bastava dar um gritozinho que metiou-me no colo, etc. E aos cinco anos ele morreu. Depois tivemos que reorganizar a nossa vida. E voltamos para Luanda. Aquilo foi andar de limusine para um cupapata. Foi uma queda violenta. Em que havia momentos, o mundo sabe, isso é genérico. Havia as falhas de água, falhas de luz, tinha que encartar a água. Me encontrei a carregar, a encartar a água em ambidores de 25 litros, né? Uma coisa que eu achava que ia ultrapassar. Porque no Irmão está tudo canalizado. A água sai na turma. Há uns 11, 12 anos. Voltei, acho que voltei na altura. Uns mesitos antes dos confrontos de 92. E logo a seguir os confrontos. Quer dizer, saí de um país super calmo, tudo organizado. Depois vais à rua, depois os confrontas, encontras corpos no chão, sangue, enfim. Enfim, foi complicado. Eu tive que me adaptar e estudo não aquilo que eu sou. As quedas não me enfraquecem. Só me levantam cada vez mais. Se eu não consegui ultrapassar é que eu não estava bem. Então, tem que perceber o porquê e ultrapassar. Imagina que o teu pai estava aqui agora. Muzadi Gregório Lopes. O que é que tu dirias ao teu pai? Muzadi, o saudoso Muzadi. Se eu estivesse agora e tu olhastes para ele com esse tamanho todo, porque por vezes o teu pai é aos 50, em que homem é que tu transformaste? Quer dizer, consegui ser melhor do que tu. O teu homem está bom? Não, ele não alcançou todo o potencial dele. Por quê? Não teve tempo suficiente. Morreu muito cedo. Alcançou muita coisa. Fez muito. Pela idade dele, pelo tempo, por aquilo que é permitido. Mas eu digo sempre, os nossos filhos vêm de nós. São os melhores de nós, porque eles bateram uma corrida até a ovulação. Então, são os campeões. Os meus filhos, tudo o que eles vão fazer, por norma, vai ser melhor do que aquilo que eu já fiz. Porque vêm de nós e são melhores do que nós. Então, tu dirias ao teu pai, conquistei coisas, fiz mais do que tu? A expectativa. Ele visualizava-me como um jogador de tênis, do campo, que ela adorava aquilo, e eu andava com ele, de cima para baixo, um jogador de basquete, que aguentou mais de um ano e oito meses de malária, em que em doze meses ficava seis meses bom e seis meses doente. Isso é o que me fez crescer do dia para a noite. Não há mal que vem por bem, nem não há bem que vem por mal. Então, isso é o que eu lhe dei. Eu mantive-me firme, levantei o nome da família, abri um novo caminho e fiz-me sozinho. Sem ti, criei a minha linhagem, a minha herança. Então, agora os mais novos têm que puxar e continuar. Isso é uma história que não pode acabar aqui. A força do braço é no início, ou seja, a força das águas é no início. Mas a gente tem que estar sustentada no caminho todo para se tornar um oceano. O nome das famílias começam sempre com alguém e não podem acabar. Achar que é teu nome bonito, não achas? Não sei se não é bonito. É bonito. Obrigado. Então, quer dizer que olharias para o teu pai, dirias eu conquistei outras coisas, eu consegui mais do que tu. Mas quando perdes o teu pai, tinhas apenas cinco anos, não te causou dores? Ah, sim. Eu tornei mais fechado. Foi aí que tornaste mais fechado. Sim, hoje é fechadinho. Mas eu amentei um bocadinho mais a minha posição por ser o último filho, e muitas mudanças aconteceram. E na dor que tu sabes com quem tu podes contar, a casa estava a ser fechada. Com quem é que tu podes contar? Com a melhor pessoa que eu podia estar naquele momento ao meu lado. Eu. A tua mãe não? A minha mãe sempre... A minha mãe sempre foi o escudo, o exemplo da superação, da adaptação das situações, da Milady Pazunguera. Ela fazia o que for necessário para que a mesa não faltasse nada. Mas eu não podia me tornar um bebê mimado. Eu tinha que crescer rápido. Porque eu estava vendo... Quem te disse isso? Que eu tinha que crescer rápido? Eu. A independência é uma coisa fantástica, mas é conquistada pelo braço, a força do braço. Então, eu comecei a trabalhar... Trabalhar não. A rentabilizar a minha habilidade, o meu talento aos 14 anos. Para pagar minhas contas. E se eu chegasse a mais, ele dizia, não, tu não precisa te chatear tanto, porque eu também vou contribuir para estar aqui. E isto é aquilo que dá a definição de um homem. A parte que vai, trabalha e traz alguma coisa, foi para a rua, venci, trouxe alguma coisa. E nessa altura que entra o básquet? O básquet entra depois de 1909. Na altura, aquilo foi uma transição em que o Michael Jordan estava a se tornar o primeiro atleta de origem africana. Os americanos de origem negra se viam da África. Em que estava a se tornar uma febre global. Ele, o Michael Jackson. Então, começamos a ver as imagens, não sei se, se você está impressionando. Isto é assim, tá, papai, tá. Então, aquela febre começou primeiro no Gabão, depois em 91, 91, 90, tenho que me lembrar, tenho que falar com a Irlanda e a Coimbra. Primeiro de agosto vai para o Gabão e joga a taça dos clubes da Zona 6. Do país que vinha nascer. Exatamente. Eu estava no Gabão, os cotas estavam aí, e pá, vamos ver os jogos. Aí eu tive meu contacto com os Irlanda, Irlanda, Paulo Macedo, Silvio Lemos, professor Vitorino Cunha, pá, nessa altura eu tinha, se eu não me engano, nove ou dez anos. Mas já andava por aí soltando o país e era pequeno, quer dizer, de uma ponta a outra não tinha curva, era o campo de básquet, oficial, tipo a Cidadeira, de um canto para o outro, e a coisa, a Suisse retreta e quando dava essa curva está mais em casa. Basicamente isso. Então, e eu vi esse mundo, eu disse, uau, quero fazer parte disto. O tênis do mês aí, bom, mas falta algum gindum na conversa. E comecei a jogar no playground até 92, quando volto, e venho fazer os testes primeiro no ASA, acredito por aviação ASA, com o meu amigo, perdão, Fred Costa. Jogarmos juntos? Sim, sim, estamos juntos. Imagina, dois elegantes a jogarem. Ah, naquela altura é mesmo um pau de tiratripas, né? Seriamente fininho, sim, sim. Mas tinha cabelo, a cabelo foi muito sério. Então, nós começamos a jogar no ASA e depois de um mês e meio, dois, fomos dispensados. O treinador optou para jogadores que nunca diam mais velhos, que davam mais garantia. A nossa margem de progressão é mais lenta. Então, fui para casa, disse, ok, não deu, mas eu acho que aquele treinador estava errado. Ele disse assim, tu não tens talento, nem habilidade, nem capacidade de física para jogar basquete. Você me aguenta? Não. E eu, quando me encontro com ele, digo, eu sou o Vitor Muzade porque tu me disseste isso. Ele, na verdade, revelou a minha realidade naquele momento. Eu não tinha salto, não era mais rápido que os outros, era muito magro, eu não tinha definido o meu lançamento, lançava com a mão esquerda e lançava com a mão direita. Eu pensava, levava muito tempo para tomar decisões, pensava muito. Um jogador de basquete tem quatro, três, quatro segundos para tomar uma decisão. Lança, passa ou penetra. Não pode estar a pensar muito. E ele simplesmente realçou as minhas fraquezas e eu fui para o bairro, comecei a jogar no bairro. Um mês depois, conheci um... Em que bairro? Casquel. Casquel do Lança. O pessoal do Casquel, da rua do Café Rio, um abraço. Eu comecei a jogar no bairro e conheci o Nautel, o Vado Michael, que é o dono da tabela e lá jogámos aos fins de semana, aos sábados. E conheci um moço chamado Tatacho. Espera aí. Tatacho. Tatacho. Vocês ficavam numa janela aberta. Exato. Na rua 30. Rua 30? O que é que faziam lá? Nessa janela aberta depois dos jogos? Falávamos de tudo e de mais alguma coisa. Falávamos das meninas, principalmente. Isso é coisa que os homens falam, não é? O que é que vocês diziam? Realmente chatas. Sério? Sim. Não tínhamos televisão, não tínhamos Facebook, então tínhamos de falar mal de alguém. Então, é as meninas. É, as meninas até hoje falam mal dos homens. Isso é global. Isso é global. É através do Tatacho que tu te apaixonas. Sim, sim. Mas a falar mal das meninas. Também. Nós temos que falar da parte que nos toca, não é? Então, o Tatacho foi também teu cunhado? Foi, foi meu cunhado. Mas muito mais à frente. Muito mais à frente. Então, estamos vamos, claro. Muito mais à frente. O Tatacho dá-te ali uma mensagem de que não. Ele olhou para mim e disse, eu não sei, mas tu tens alguma coisa que os outros não têm. Eu disse, ah, talvez porque eu sou chato. Eu tenho um erro muito pesado do francês, não é? E, pá, isso aqui é complicado. Eu disse, não, por que tu não vens comigo? Eu jogo no primeiro de agosto, mas eu não vi nenhum jogador com a tua estatura, a tua maneira de ver as coisas no clube, nesse momento. Quer dizer, eu disse, mano, saímos do Casqueiro, temos que passar pelo Março ou pelo aeroporto. E na altura tinha... Até a Mayanga? Até a Mayanga, do Casqueiro. A pé? A pé. Rusga. Peemos em todos os cantos. Quer dizer, mas como é que? Ele disse, não, nós temos um bolão, estamos aí 12 minutos, para nós saltarmos minutos, pelo menos uma pessoa pode escapar e avisar os outros que foram agarrados para a Rusga, né? Eu disse, ok, vamos lá, mas essa é a minha última tentativa. Se não aceitar, tudo bem. Se não, ok. Fui falar com o Mário Abílio, que é treinador do primeiro de agosto, até hoje. Falei com ele, ele disse, ok, vamos ver o que tu tens, vem amanhã às x. Seis da manhã. O treino começava às seis e meia, aí no Codema, na parte de fora, aquilo não tinha, não tinha o teto que todo mundo conhece, não é? Estamos em que ano? 92. 92. Então, eu vou para lá, chamava-me do quilombo, que fazia tanto sol a partir das oito, que quem estava aí ficava totalmente donzeado, e quem era escuro ficava totalmente preto. Então, chamava-me de quilombo. Então, os tênios tinham que começar muito mais cedo, às seis, mais talvez seis e meia, oito horas tem que finalizar. Depois, o sol não dava. E jogávamos no cimento. Então, começámos e tal, papapá, e rapidamente conseguimos enquadrar. Os treinos eram mais técnicos, mais, vou dizer, tinha mais uso de QI, e não só da velocidade e dos salvos, enfim, havia uns que ultrapassavam o sexto, mas esqueciam que, não, o basquetebol tem que ser para a bola no sexto. Tem que esquecer. Há muita gente. Porque chega um autor quando tu não consegues fazer o equilíbrio entre a tua aptidão física e o que o desporto existe, porque cada desporto é o seu enquadramento. O basquete, não importa a tua velocidade, tu tens que para a bola no sexto. agora, se tu saltas e não, faz um salto horizontal e não vertical, tu podes saltar e cair fora do campo com a bola, não serve. És um grande atleta, mas não é para esse desporto. És para o salto em comprimento, por exemplo. Então, vamos lá. Então, isso é a começão. E depois, na quarta semana, quarta, quinta semana, o Victorino Cunha volta a olhar. Mas só conhece esse menino. Então, vemos aí, tal, e salve. a minha mão. Eu tinha uma mão bastante abençoada. Eu tenho uma mão bonita. O que é que és? Acho que sim. Sim. Então, ele ofereceu-me uma bola de capital. O momento seguras na bola, não é? Não, sim, não só na bola, também nos corpos. Também, no momento da nossa vida. Exatamente. Então, ele dá-me uma bola de camurça, na altura, não é de capital, é camurça. Ele disse, pelas mãos que ele tem, estava na altura que estavam a ser os novos jogadores da característica do Scottie Pippen. Alto, braços longos, atléticos, conseguem jogar várias posições em campo. porque o enquadramento do jogador do basquete antigamente era alto de braços curtos por causa da execução biomecânica do lançamento. Então, diziam sempre que quem tem braços longos não podia lançar quase nada porque até ele fazer a extensão completa, o defensor podia lhes armar bolas. Quem tem braços curtos normalmente consegue executar fazendo uma full extension do movimento muito mais rápido. Então, outras teorias. então ele disse não, vamos tentar apostar e tal. Então, rapidamente comecei a treinar das seis às oito das oito e meia até as dez e meia com os juniors depois comecei a treinar com os cem. Sem comer. E eu acabava às doze e meia. Esse aí é do Codem por causa que ela pede. Mas, entretanto, no ASA eu fiz um amigo que eu sempre que eu tenho possibilidade de contar a minha história eu menciono. que é o Carlos Mendes jogava no ASA e tinha um salto fantástico. Eu disse não é possível que um jovem de vinte e dois anos tenha tantas veias nas pernas. O que é que tu faz? Ele disse ah não, tenho uma bicicleta em casa no meu quarto e não sei o que. O que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho dinheiro. O que é que eu posso fazer para ter acesso a essa bicicleta para treinar também? Eu preciso aumentar a minha velocidade no meu salto. Ele disse eu tenho um problema eu sou desorganizado em meu quarto extremamente desorganizado. e disse ok eu trato do quarto mas deixas-me usar a bicicleta. Mas não é problema nenhum. Arrumavas o quarto? Saia do Codempo depois desses treinos todos subia aquela do Alvalade da Manhã na parte de trás subia e ia até o martes na rua sete se eu não me engano e a mãe dele dava uma chave do quarto tirava a bicicleta arrumava quase tudo organizava as sapatilhas limpava esticava a cama dele tirava a roupa suja metia daquele lado arrumava aquilo tudo depois subia para a bicicleta pedalava para uma ou e meia uma e quarenta e cinco sozinho sem música sem adeptos sem amigos no meu silêncio quando acabava ligava na bicicleta limpava colocava no sítio fechava o quarto pegava a chave a mãe do Carlos Mendes ia para casa todos os dias não tinha stop e de noite ia treinar com as senhas femininas das dezoito às vinte e depois você ia daí a pé até em casa sozinho nos momentos em que estás no deserto a evoluir ou a a fazer as fundações do teu amanhã estás sempre sozinho não tens ninguém ao teu lado o sofrimento é teu a glória e os benefícios também são então depois em 25 tinhas 17 aninhos quando tu és relacionado para jogar nos Estados Unidos e aquilo foi primeiro de agosto depois dessas confusões de 92 o desporto estava ganhando ânimo houve os jogos militares depois o primeiro de agosto precisava de fazer um estágio e o professor Vitorino Cunha conseguiu uma boa parceria nos Estados Unidos e propôs um estágio ao clube com o Samé foi validado e ele disse assim não vou levar apenas a equipa Samé mas vou abrir concurso para que todo mundo possa participar vamos levar um ou dois ou três ou quatro minutos então foram chamados 50 jogadores os 15 da equipa principal os 15 dos juniors e os 15 dos cadetes cadetes eu jogava cadete juniors e treinava com os senhores quer dizer levava a porrada dos juniors e levava mais a porrada dos senhores e depois quando eu cheguei a senhores quando eu apanhava um miúdo cascava de volta esse é o ligado é assim então eu fiquei nos 10 de 15 fomos 10 10 mil jogadores sim eu consegui aparecer bem num campeonato um campeonato nacional de juniors na Cidade comentado pelo famoso radialista Aldo Vida eu sou do tempo em que quando eu era cadete juniors o pavilhão ficava cheio o relato é ao vivo nós estamos a falar de juniors como Carlos Almeida Kikas tem o falso do Zequinha Simão Kunga enfim há uns jogadores juniors mas que tinham característica de senhores faziam tudo semais tampões enfim a intensidade primeiro de agosto o Pedro nos juniors cadete é a mesma que os adeptos vinham com os senhores e como é a porta aberta então ficava sempre cheio tive um grande campeonato fiz vários mais tive muito bem e a aposta do Victor foi me levar para os Estados Unidos e calhou com o professor Paulo Macedo ficou doente e não conseguiu viajar é o décimo jogador então eu fui para a casa dele ele deu o casaco dele ele disse tem que ter um casaco de frio cuidar bem deles e fui como décimo jogador e fomos a Jacksonville e aí eu consegui ver um bocadinho o que é jogar esse nível chegamos contra colégios muito bons é uma história que eu não contei ainda em relação a essa viagem que eu vou contar hoje viajamos fizemos quase 16 horas de voo mudar de para a África do Sul na África do Sul acho que subimos até Portugal depois fomos para New York New York descemos para Georgia enfim foi dois dias de Cunga chegamos não terão 23 horas vamos para os quartos mas algumas malas não tinham chegado dos equipamentos ok free meal sábado temos domingo para descansar segunda-feira vamos terminar domingo de manhã às 5h30 o professor Vitrino quando estava nas portas tão tão assim eu enfim vocês têm 10 minutos vamos treinar como? não temos sapatilha não temos camisola está frio o que é que acontece aqui? vocês não vieram de Timberland não vieram de sapatos não vieram de... lá fora treinamos não assim com nossos casacos de frio calça e jeans os que tinham os Timberland estavam aí e estávamos a correr no pátio salto não sei que reação porque ele sabia que a seguir tínhamos muitos jogos e não podíamos ficar parados muito tempo o time lapse devido ao fuso horário ia pesar depois porque íamos constantemente em viagem então isso foi bom teve a sua propósito e foi muito simpático mas foi um choque para mim aí comecei a ver o que é que é realmente ser profissional e nestas nestas voltas todas tu acabas por também cumprir aqui um serviço militar grafanil 99 em 99 99 assim o chefe de batalhão é o general Rui Apacho aí no no grafanil na estalagem na altura foi decretado que todos tinham que cumprir então foi foi difícil éramos um grupo de 5 em que da PM na altura polícia militar que não tinham botas calçávamos 48 eu calçava 49,5 eu Luís Almeida que era do Benguela calçava 50 então estávamos fardados de sapatilhas de boina então daqui para aqui é uma imagem fantástica daqui para baixo é complexo muito fora do estilo mas já dava é engraçado sim foram 10 meses não 12 meses onde eu perdi 15 16 quilos eu baixei por 74 quilos por 2 metros eu estava realmente muito mago muito mago esta passagem este impacto da vida militar ela teve na verdade a questão é esta ela teve algum impacto a vida militar teve algum impacto no teu percurso enquanto jogador as coisas que tu apreendeste na vida militar e solidificou muito a minha abordagem das coisas como assim? me tornei um bocadinho uma máquina silenciosa vais bater a mim vais me empurrar vais fazer o que quiser mas não vou desistir estou aqui sou pequeno sou mago tu és ok não estou mais velho mas eu estou aqui contigo medo não tem se eu sobrevivi a 92 nos confrontos sobrevivi na tropa não há mais nada que pode me magoar então isso ajudou já aquele conceito de estar encaixado no meu mundo criar as metas e ir atrás das coisas tu mencionas aqui muitas vezes ou apresentas-te muitas vezes como um um cavaleiro um cavaleiro solitário mas não és assim tão solitário quanto isso porque há muita gente que gosta de ti posso te apresentar alguém que gosta de ti sim vamos acompanhar falar de Vitor Muzade não é tão difícil porque Vitor Muzade sempre foi uma pessoa muito afável uma pessoa muito humilde respeitosa amigo dos seus amigos e eu dou-me por feliz por ter feito parte deste leque de pessoas que tiveram privilégio de conviver com Vitor Muzade então dizer Muzade que estou muito grato por tudo quanto aquilo ensinaste-me ao longo da minha trajetória dos nossos momentos de convivência da vida e acredita que irei levar sempre isto para a eternidade mas Vitor Muzade sim mas para mim és o único holiday tu já sabes o que significa como se você fosse aquela pessoa criativa que a cada competição ou a cada momento que pudéssemos estar juntos inventavas sempre uma para poder meter o pessoal entretido um bocadinho para descontrair um bocadinho da pressão que vivíamos mas quero-te dizer que nunca me vou esquecer o momento em que estávamos em preparação para mais uma competição africana estávamos estágio na Sérvia quando deram-nos folga e decidimos sair para ir à discoteca vocês saíram primeiro tu Gerson e mais alguns colegas depois eu o Lutonda o Mingas fomos a posterior o Carlos Moraes fomos a posterior e vocês já estavam ambientados com o pessoal quando vocês já haviam criado um cenário e disseram que não eram angolanos eram americanos e nós chegamos aí o Lutonda como é meu isso mais que língua que eles estão a falar e vocês já fingiam que não sabiam que língua que estávamos a falar olha foi um momento que eu vou levar a vida toda basta dizer Vitor único tu és um cota um amigo um irmão que estás dentro do meu coração obrigado tudo do bom para ti e a tua família eu desejo toda a sorte do mundo para ti e toda a tua família e obrigado por me ter permitido fazer parte da tua vida um grande abraço estamos ligados Milton Barros bom Milton na altura quando o Milton estava a ser mencionado para ser jogador da seleção o Mário Palma perguntou o que é que acham do Carlos Mouraes e do Milton eu disse o Carlos Mouraes tem uma margem de posição muito alta e a estatua que ele tem tem um corpo etc vai ser muito importante mas o Milton tem a raça ele é um leão ele não desiste mas é uma pessoa extremamente emotiva então quando ele diz que eu me envolvia muito quer dizer o primeiro campeonato africano e o último que eu ganhei com ele foi em 2007 e eu exigia que ninguém tinha que deixar cair uma lágrima de emoção depois da vitória é proibido porque nós criamos um fantasma para os nossos adeptos em que o jogador angolano é frio ganhando ou perdendo ninguém ri ninguém faz festa acabou acabou viemos com uma missão a passear tratar nossas pés vamos festejar vamos rir vamos saltar vamos chorar mas em casa aqui viemos dominar viemos bater e eles têm que contar os nossos feitos para os filhos deles se não nós tivemos com uma equipa eles vinham aqui como comandos mataram todos foram embora então andava atrás deles quem chorava avaliou-me uma bofa daí tivemos muitas coisas boas é humilde tornou-se um um jogador muito rápido em termos de experiência ganhou muita experiência rápida ele tinha uma capacidade de colar os cotas e puxar o que eles tinham tornou-se um grande jogador tu achas que alguém te deve dar algo de desculpa há muita gente quem há muita gente a lista é grande porque eu sou uma pessoa de trato não tão fácil assim sou frontal eu digo o que eu penso e quando eu acho que algo não está certo eu tomo posição e digo e às vezes não era tão bem recebido já fui conotado como como é que chama como é fomentador de discórdia a humildade nunca fui humilde que eu sabia que trabalhava mais que os outros então vinha confiando para jogar que eu sabia que eu estava bem como eu digo sempre as pessoas têm uma confusão do que eu conceito de humildade e confiança se não és autoconfiança o que é que estás a fazer aqui Vania como apresentador precisa de tua autoconfiança não humildade tu falas com convicção porque domina o que tu domina estás aqui com todas as tuas três dimensões a apresentar todo o teu panache nesse espaço é isso que se faz no desporto e na vida então o tal conceito de humildade para mim é o meu abstracto agora as pessoas que me devem pedir desculpas são muitas pessoas também que que ainda não não engoliam o que eu lhes fiz enquanto jogadores são muitas que eu também devo algumas desculpas nem sempre tive razão em algumas ações minhas que eu sou muito emotivo e pronto são coisas da vida e há alguém a quem queiras aproveitar agora este momento que é o da tua vida para pedir desculpa talvez o o coach Alberto Ginguba Alberto Ginguba que realmente tivemos muitos choques mas é que porque eu disse sou uma pessoa frontal eu não tenho medo ninguém respeito todo o mundo eu digo o que eu tenho que dizer não lamos botas de ninguém e se eu acho que não está certo não está certo tivemos alguns choques mas ele disse uma coisa que eu sempre tenho oportunidade de repitar ele disse assim mesmo Vitor de todo o mundo aqui em campo se nós transferirmos o que está aqui em Playstation tu tens cinco estrelas quer dizer que tu podes fazer tudo e mais alguma coisa mas tu tens que ter a vontade de e se quando tu conseguires mudar isto mas não é só no básico tu podes fazer tudo e mais alguma coisa essa palavra dele mantive comigo eu uso todos os dias eu aprendo sempre uma habilidade nova todos os dias como o Milton disse eu sou muito criativo não gosto de ficar numa zona fechada preciso explorar a minha mente senão fico maluco então usei isto ao meu ao meu favor realmente houve algumas atitudes menos boas que eu talvez não devia ter feito e peço desculpas e outras que eram totalmente merecidas é a vida Mário Palma reteve o meu convite para a NBA durante três meses a nossa relação com o Mário Palma é de pai para filho como eu tenho convite eu não conheço ele tomou as decisões que eu tinha que tomar porque se tem alguém que me conhece depois da formação e que sabia das algumas instabilidades minhas é o Mário Palma eu tenho muito apreço muito respeito e ele tomou a decisão que tomou nunca tivemos tempo de falar sobre isto o passado é o passado e se ele não fez certeza tinha as suas razões e provavelmente houve outros elementos que entram em palco que sustentaram essa decisão não lhe tem mágoa em relação a isto e se ele hoje pegar no telefone e ligar para mim o Alavito eu preciso de ti eu pego no avião e vou ponto são dos poucos mas para ele eu vou e sem dizer o Alavito não quer jogar mais três meses para mim rápido para ele jogo só para ele o facto de tu dizer que és extremamente frontal e que tens a tua verdade na ponta da língua isso prejudicou-te na tua carreira enquanto basquetbolista? sim nós vivemos numa comunidade onde a tal visualização o conceito de humildade é percebido como um ato de submissão onde quem está em cima naquela altura que está em cima em termos de poder executivo ao administrativo no órgão onde está a se operar estamos falando do desporto pensa que até as bofas invisíveis numa só tem que apanhar baixar a crista e dizer sim, sim eu mereci e houve coisas que eu não tolerei e houve coisas que eu não admiti e bati a mesa disse não isso não é assim tu não podes dizer que este copo é uma banana enquanto eu sei que é um copo lindo de momentos da nossa vida não não e não pronto já me aconteceu em jogo o Miguel Lutton ia para o banco ter o Walter Costa em campo ele atacar três, quatro vezes o sexto eu depois não disse nada ganha um ressalto defensivo vou eu adriber e lanço a bola primeiro ponto o que é que se passa eu disse não não sou escravo de ninguém a bola é para ser partilhada falar com a tua base para partilhar a bola mas não vai ser eu a falar com ela eu falo com quem manda que és tu está aqui a situação fala com ela além de ser meu mais velho eu não posso raliar o homem então fala quem é direito passa a bola se não é eu que vou regar o ressalto eu vou levar minha bola então fizeste mais inimigos ou amigos no basquete acho que o esporte como algumas a maior parte dos órgãos públicos existe muita hipocrisia não é como dizem ser amigos mas no fundo querem todo o teu espaço ou querem alguma coisa ou invejam isso é normal isso é como tudo amigos amigos não acho que tem muitos colegas e tem alguns conhecidos no basquete e é isso eu ajudei muita gente a fazer a transição de jogador de cidadela para jogador de seleção em tudo ouviste o Milton Barros falar muitos até para os jogadores que vão testar para a NBA como eu já estive lá antes as pessoas contactavam e eu na África do Sul atravessar a fronteira para ir buscar a carta de convite do Olimpio Cipriano e quando o polícia vai me dizer olha sim estás do outro lado da fronteira eu disse sim mas é só um pulo pulo entrei e ele ficou congelado é aquilo que eu digo nos meus filhos mesmo a falhar tens que falhar com convicção a verdade às vezes ajuda liberta pronto e passei é isso claro teve as suas repercussões mas tudo valeu mas um homem determinado com uma grande vontade de vencer por algum momento na tua vida te passou pela cabeça que te fizeram uma folha para te afastar do basquete claro sim isso é isso é mais do que o óbvio quem não vê quem não quer reconhecer as coisas isto não é uma perseguição vital não nós vamos na história do nosso basquete o Jason Montel foi para os testes da NBA voltou os adeptos arranjar uma vendetta contra um homem mesmo a marcar trinta e tal pontos aconteceu com o Carlos Mouraj ofender a mãe dele ele depois de voltar do Anto Raptors a marcar trinta e cinco pontos pelo PET enfim as pessoas não estavam habituadas a ter o nosso o nosso estrelado a tentar ultrapassar os níveis que iam permitidos a nível nacional porque chega um momento as pessoas têm que entender alta competição é como um copo em que vai enchendo aos poucos cada meta cada campeonato trinta e cinco campeonatos mais algumas medalhas muitas então vai enchendo o copo mas isso é um copo local chega uma altura o copo enche e tu apanhas aquilo que a famosa atleta olímpica da ginástica teve em que desistiu da prova por causa da pressão da fatiga mental enfim aconteceu com Kobe Bryant aconteceu com outros em que não eu preciso descansar para encontrar novos desafios porque eu já ganhei tudo campeonatos africanos dos clubes limpávamos todos nacional 1º de agosto fez três anos sem perder um jogo taça do campeonatos africanos consecutivamente limpámos quatro quatro vezes são oito anos sem perder é muita coisa então chegou não, não mas chegou você era uma mais-valia para o basquete para o Lagunano porquê? mas é que está o sucesso do basquete do Lagunano estava assente no sistema em que os jogadores jogavam localmente os melhores o campeonato chegava a um certo nível e a seleção sabíamos quem é quem a seleção deixou de ter números tinha nomes a 14 é o Luton da 11 é o Muzada a 10 é o Kikas enfim a 13 é o Carlos Almeida todo mundo sabia não são números são nomes esta é a ciência toda sempre a volta das conquistas da Angola só chegou o momento de tanto ganhar o corpo encheu-se as lesões não tínhamos tantos bons campos que é impossível tu não pôs usar um carro e ir para Benguela o ano todo Luanda Benguela a Luanda Benguela é de rebenta é impossível e nós continuamos com um déficit imenso em termos de naquilo que é aplicação da ciência desportiva que é a recuperação do aceto principal que é a pessoa o atleta então havia uma necessidade de ver outros horizontes ver outros níveis e desafiar outras pessoas então dizia assim eu estou a ir para a China para o Diamond Ball eu estou a defender o Yao Ming em 2030 estou a ganhar estou a marcar pontos e ele ganha 10 milhões de dólares na NBA e eu jogo com ele de tu para tu mas por que eu não posso ir lá também pintar os americanos e dizer não lá na minha banda no casquero é assim que se joga no barro com as girafas os leões e não sei o que jogamos assim essa é a ideia são novas metas para novos estímulos novas esperanças e desejos de mas infelizmente estava tudo organizado para um fim que teve o seu sucesso num âmbito e perdemos no outro hoje está tudo aberto até os jogadores que não sabem bem lançar bola para o sexto já querem para os Estados Unidos depois o nosso mercado começa a ficar quem é pensado lançar bola para o sexto e está aí que quer ir para os Estados Unidos tu queres um homem direto frontal não mas assim nós vimos várias vezes nos All Star Games organizados cá até pelo menos há três anos atrás onde tínhamos a velha guarda nós eu Vitor Carvalho Lutonda não sei o que até no último concurso de triplo o Miguel Lutonda é o Vitor e que foram para a final mas tinha mil campeonatos mais novos a participar e não foram para a final havia jogos entre a velha guarda e eles e nós ganhávamos aquilo é execução um atleta é formado com um volume de tempo são dez horas de treino eu contei a minha história eu treinava deis oito às doze são mais de sete horas de manhã mais duas horas são dez horas num espaço tempo de mil treinos num ano eu conseguia alcançar as dez mil horas de treino e como o basquetebol é aperfeiçoar tu vais aperfeiçoar o gesto que tu repites várias vezes em dez mil horas torna-te um especialista para um gesto que tu repites mais vezes se tu és um lançador de seis e vinte e cinco e lança mais de mil bolas por dia todos os dias no final do ano consegues alcançar as 30 mil bolas 36 mil e quinhentos bolas por ano ainda me ficas a dizer uma me dizeres concretamente aqui quem é que lança assim um carinho para o lado mas vamos à família olha tenho uma viagem para ti temos algo preparado para a segunda parte mas falámos aqui do teu trabalho do teu trajeto da tua mãe do teu pai e há outras pessoas que também te amam e alguém quis deixar uma mensagem vamos acompanhar olá Vita sou eu hoje é um dia especial para ti então desejo toda a felicidade do mundo e que essa homenagem vá conhecendo tudo que tu fizeste ao longo da tua carreira que Deus te abençoe muito e que a tua vida continua de êxito em êxito e pronto tu sabes como é que eu sempre te chamei Chico Fininho aguenta-te homem Francis Muzá e teu irmão pronto estamos mesmo na reta final era só para te deixar um bocadinho mais mais em família sim é é meu irmão mais velho dois anos somos oito não é e eu que em termos de idade é mais perto a mim então sempre competimos em tudo tênis de mesa básquet ela por exemplo a frente de mim nunca vai dizer que eu é melhor do que ela jogar básquet enfim mas quando eu não estou ele reconhece enfim tem sempre essa competição entre nós que nunca acaba mas é saudável dizem olha foi muito bom ter-te aqui nesta conversa e conhecermos um pouco mais momentos da nossa vida é isto que traz é a essência é aquela partilha mais intimista é um prazer sabes que eu tenho o maior carinho por ti e em nome do programa nós temos este menino pode-te ver por favor there we go na outra parte na segunda parte vou querer saber da tua parte do teu pensamento sei lá a nível de jogos de atletas de jogadores eu tenho mais algumas perguntas para ti agora diz-me lá o que é que tu tens aí de recuerdo ou de momentos da nossa vida um chapéu da Luandinha momentos da nossa vida já vai ajudar a tapar a tua vida já vai ajudar a tapar a minha calvície estás me preocupada com isso tem que saber essa história é na segunda parte esse é sinónimo de sapiência sapiência saporia o que é que tens mais? copo canal moço pronto canal moço boa e é assim que nós terminamos esta primeira parte contigo ficarmos aqui obrigado não saiam do vosso lugar nós já voltamos para mais momentos da nossa vida até já sejam bem-vindos sim aquela estrela já se lembra lembra-se ele mesmo uma estrela angolana que durante quase duas décadas ele brilhou e a brilha do basquetbol angolano está aqui ao meu lado Vitória vamos falar sobre o que andas a fazer atualmente mas vamos ter sabes o que? música caros amigos vamos ter música joga oveia e Cristo ao lado da banda momentos ó Cristo olá tenho uma bola para ti não é uma bola de basquete não senhora é mesmo uma bola musical recebe obrigado agora vou atuar para mim e bop Mulher, tu és o meu amor Sem ti eu perco o meu valor Mulher, beijei a mão do mar Nadei contra o vendaval Mulher, se queres o bem eu sou bom Mulher, esse gosto soltei em meio dom Amor, se queres um anjo Me ofereço as asas que eu prometo O ar é teu redor Cessa! Só na alegria E posso! E o céu sobrou na marcha E a lua germe nota fêmea Nós nos precisamos como artista Só respiro se você respirar Conforto do meu conforto Ao mar da minha alma Só respiro se você respirar Querida, é um prazer enorme te amar Mulher, és poesia que eu quero declarar Amor, preenche sempre o meu vazio Eu não me sinto sozinho Porque estás sempre ao meu lado Mulher, és mais amiga, és companheira Mulher, contigo jura Não existem barreiras Amor, és sensual, és linda Como a lua Voa, voa Como se as estrelas fossem duas Conforto do meu conforto Ao mar da minha alma Só respiro se você respirar Eu só respiro se você respirar Conforto do meu conforto Ao mar da minha alma Só respiro se você respirar E o céu sobrou na marcha E a lua germe nota fêmea Nós nos precisamos como artista Como artista e glatea Eu te amo tanto Como um poeta sua caneta Eis a coisa certa Nos momentos, nos momentos mais incertos Eu te esviem o vento Tendo a direção Eu profumei o para que sintas Sempre que soprar Oh, mulher Eu te amo tanto Oh, mulher Eu te amo tanto Compa, 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 compa Lezum Tá bonito Tá bonito Tá beleza Compa, 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 compa Assim Eu te amo tanto 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 Queimando o coração é o amor Queimando o coração é o amor Não sou nada sem você, amor Quem seria eu sem teu perdão? Existir não faz sentido, meu bem Se você não existir também Sou louco, faço besteiras Comento um monte de asneiras E lá vem você me pondo sempre em orações Lá fora tem muita coisa Problemas e turbulências Imagina só te perco um bom amor Sempre que eu cometo Sinto muito medo Você me perdoa Mas tenho medo de ser Sempre que eu cometo Sinto muito medo Você me perdoa Mas tenho medo de ser Três Seguida Amor não faz a minha vida terminar por aqui Minha intenção nunca foi folhar contigo, doutora A tua calma A tua calma Tormenta minha mente ultimamente E os meus pecados Só Deus sabe como os perdoar Sou louco, faço besteiras Comento um monte de asneiras E lá vem você me pondo sempre em orações Lá fora tem muita coisa Pecados e turbulências Imagina só te perco um bom amor Sempre que eu cometo Sempre que eu cometo Sinto muito medo Sempre que eu cometo Você me perdoa Mas tenho medo de ser Sinto muito medo Sinto muito medo Você me perdoa Mas tenho medo de ser Sinto muito medo Sinto muito medo Você me perdoa Sempre que com medo Sinto muito medo Você me perdoa Mas tenho medo de ser Sempre que com medo Sinto muito medo Você me perdoa Mas tenho medo de ser Não, 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 não Ultimamente estás muito calma Por que não reclamas mais comigo Por que não te preocupas com nada Por que nem reclamas com o cego Oh, 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 oh Sempre que com medo Ai, como dor Oh, 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 oh Sempre que com medo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sempre que com medo Oh, 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 oh Seguida Oh, 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 oh Muito obrigado Estou de bem com a vida Estou de bem com a vida Apesar dos problemas Das malambas das malambas da vida Estou de bem com a vida Estou de bem com a vida Ai, 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 ai Estou de bem com a vida Apesar dos malambas da vida Apesar dos problemas Apesar dos problemas Estou de bem com a vida E a tua namorada E a tua namorada A do tempo da infância Mudou do leite Pro vinho Só quer te levar meu vip Saldo de dez E filho já tem três Mas, ai, ai Na frozen Mais emrelha Estou de bem com a vida Olá, que zomba Estou de bem com a vida Apesar dos problemas Nas malambas da vida Estou de bem Olá, meu guitarrista Geneogi Olá, Chico Apesar dos problemas Das malambas da vida Estou de bem com a vida E ali no nosso bairro Que era tudo calmo Já não se anda em vão Ainda te dão com uma queda Te tiram todos os mambos Você e o chifre estão no chão Nossa banda já nem a mesma Os candengues estão caenches E as canucas estão mudadas Estão perdidas, estão achadas Nossos valores estão se perdendo Se o teu bolso está fervendo Conta esquecerás Eu quero ouvir o teu sol Assim Apesar dos convites Que todos os problemas Ainda escorce bem Eu sou amigo dos vizinhos Eu sou um guvulo do Jojo E não me meto com ninguém Não me meto não Minha chifre está sempre limpa Quem me fala mal tem uma pinta E se fala é porque eu amo a minha banda O Rangeli Olá, sou Rangeli Foi ali onde eu nasci Ali onde eu cresci Onde aprendi a respeitar os mais velhos Olhos meus cotas Olhos meus cotas Estou de bem com a vida Estou de bem com a vida Eu estou de bem com a minha vida Estou Apesar dos problemas Das malambas da vida Estou de bem com a live Canta, sou Chora então Estou de bem com a vida Eu sou amigo dos vizinhos Estou de bem com a vida Apesar dos problemas Das malambas da vida Estou de bem com a vida Canta, sou Chora, chora então Estou de bem com a vida No meu Rangeli Tem bica, bidon Tem, tem Estou de bem com a vida Tem para a cuca Tem a felicidade Tem Apesar dos problemas Das malambas da vida Estou de bem com a vida Canta, sou Mais uma vez Canta, sou Estou de bem com a vida Estou de bem com a vida Apesar dos problemas Das malambas da vida Muita, risca, simbora Pra dar mais raiva Então não Isso é show na Luandinha E a passada do Ai, chefe Ou não Obrigado Por favor, fica amores Com esse senhor Que tem uma voz Estou de bem com a vida Estou de bem com a minha vida Lá em casa Uma força Vai de palmas Aí pro Cristo Por favor Vamos embora E aí E aí E aí Música Corte do bolo, taças brindando Beijo na boca, estou feliz Veo e grinalda, vestido de noiva Salão aberto, estou feliz Hoje eu te conheço por dentro Por fora também Tudo que sofremos já passou Deixa de chorar e vem me abraçar Do meu coração E sem hesitar Dá-me teu corpo Hoje eu sou feliz Naquele andar eu me casei Coberto de amor E por amor e não jurei Quem tiver algo contra Que diga já e já Ou que se cale para sempre Dá-me a tua mão Para o salão Vamos dançar Esta canção de amor Para celebrar nosso momento Para os pais somos orgulho O ensinamento se cumpriu E Deus abençoou O ensinamento se cumpriu O ensinamento se cumpriu O ensinamento se cumpriu E, nós temos convidco E, nós temos convidco Hoje eu te conheço por dentro Por fora também Tudo que sofremos já passou Deixa de chorar e pra voltar pra me abraçar Esse amor, 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 amor E sem hesitar, e sem hesitar Despe teu corpo, amor Hoje eu sou feliz, naquele altar eu me casei Coberto de amor e por amor e não jurei Quem tiver algo contra que o diga, gente Caute-se e cale para sempre Dê-me a tua mão para o salão, vamos dançar Esta canção de amor pra celebrar nosso momento Pra os pais somos orgulhos, ensinamento se cumprir E Deus abençoe Obrigado Minhas senhoras, meus senhores Com vocês aqui no palco de... Como é que é? Momente da nossa vida Cristo! Tchuma! Grandes mundos! Gassi Gassi Ela chora, as vaidade é que acabou Gassi Ela chora, as vaidade é que acabou Gassi Ela chora, ela chora só Gassi Andaste descalça na rua Usaste carrapito de mal Ganhaste concurso de missa Lisboa foi o teu destino E hoje voltaste pra Quimber Já não falas mais com ninguém Já não respeito dos mais velhos Traca eずou Já não escuto os conselhos Gassi Gassi Vai coadir Já paria por fora de tabala Mais motores da banala Gassi Vai coadir Já paria por fora de tabala Mas que dor está pagando Ela é que zomba Ela chora Olhando a cheia que acabou Ela é chorando Seus olhos são lindos e castanhos A sua pele ainda tem brilho Hoje a cabeça da caixa Por causa das drogas da placa O teu português é fino e bonito Mas naxa tu pensas coxido A escola tu abandonaste E a bolsa que te deram rasgaste Diz Gachi Gachi O acordeu Já varia pro coro a estavala Mas o motor está pagando Olha a música Gachi Gachi O acordeu Já varia pro coro a estavala Mas o motor está pagando Olha Moa gachi Moa gachi Pra que sou Pra que sou Canta e vai dar de pra que Pra que sou Canta e vai dar de pra que Moa gachi Só quero ouvir a guitarra Assim Passada É só alegria É só alegria É só alegria Canta e vai dar de pra que Você E o que você É só alegria É só alegria É só alegria E a gente É só alegria E a gente Pode ter de pra que Se você É só alegria Chaparia, brujona, estabala Mas o motor estampava a olho Gachi, uou, 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 uou Chaparia, brujona, estabala Mas o motor estampava a olho E como eu aconselhei a Gachi, só restou dizendo assim Bem devagarinho, restou dizendo assim, só assim Ai, Gachi, eu te avisei Agora aguenta, diz Gachi, eu te avisei Agora aguenta, então não Gachi, eu te avisei Agora aguenta Gachi, eu te avisei Agora aguenta O sumo que esticou Gachi, eu te avisei Agora aguenta As vaidades que acabou Gachi, eu te avisei Agora aguenta 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 Obrigada Jojo Gouveia Obrigada Cristo Obrigada também Banda Momentos Eis o momento e agora Por falar em momentos da tua vida Que eu quero saber Eu e os telespectadores lá em casa Contamos lá, o que é que tu andas a fazer Neste momento, assim, presentemente, profissionalmente Profissionalmente Estou a impulsionar mais um bocadinho A minha empresa A Pux Inovação Limitada Aqui é uma agência de comunicação Em que englobo a tecnologia Que é a transformação digital Para impulsionar os eventos sociais Que eu faço, que são desportivos E levar Aquilo que são os benefícios Do audiovisual Para as corporações, tanto Fotos corporativas, vídeos Transmissões de workshops E de conferências Via as plataformas digitais Tudo que é extremamente tech Ou seja, as câmaras Não precisam ser já gigantescas Mas tem uma alta qualidade Para aquilo que são as necessidades Dos meus clientes E o projeto 3 3 contra 3? 3 contra 3? 3 contra 3 3 contra 3 Ok Só três projetos há muitos anos Muitos anos Desde 2015 Foi implementado com muito suor Muita dor É algo que revejo-me muito Porque dá muita liberdade Para os jogadores Não há treinador Não há dirigentes São quase amigos que se juntam E vão para a esquadra A busca de uma qualificação Para as finais Esse ano vai ser muito interessante Vamos às províncias Pela primeira vez Já recebemos muitos pedidos Mas esse ano Temos as condições Quase todas fechadas Para ir para a Cabinda Namíba Benguela E finalizar em Luanda Ou seja, vamos qualificar Em cada etapa Uma equipa que vai representar Essa província Para vir bater aqui Os ruandenses Que mandam muita boca Mandam muita boca Que jogam Já são os únicos Que jogam basquete Então Eu quero aproveitar isto Para criar uma plataforma De equilíbrio Para ver também O que os talentos Nas províncias Podem apresentar Daí nós temos várias ativações Vamos ter lives Em várias plataformas De parceiros Que eu não posso citar aqui O nome Infelizmente E nós estamos aí A juntar quase Um milhão Ponto e cinco seguidores Nas redes sociais Em diversas plataformas Para as transmissões Do Desse turnê Esse ano vai ser duro Extremamente duro E o prêmio Vai para dois milhões Do quase Uau Para quatro jogadores Uau Bom Como é fácil Scouting Eu faço scouting Eu tenho uma certificação Do GM Que é General Manager Aqui é equivalente A vice-presidente Do clube E o scouting Que é análise Concepção Estrutura De equipe Ou seja Eu faço análise Do jogo Faço análise Na vertente A avaliação Do valor Pago em dinheiro De um jogador Porque o jogador É um valor numérico Que produz em campo Não é Os pontos Assiste São acumulados E depois É determinado Um teto salarial Os jogadores NB São mais conhecidos Aqui por Os meus chamados Franchise players São os jogadores Da equipa São eles que Produzem mais Ou vendem mais bilhetes Ou marcam mais pontos São os que vendem Mais camisolas E eles têm Um salário Que atribui o segundo A rentabilidade Deles Em campo Então são vários Vários cálculos Que são feitos Para poder Alcançar esses números Para justificar A redução Ao aumento do salário Dos jogadores Já que falas Em campo Perdemos Perdemos aqui Há algum tempo Atrás Contra o seu jogador Dá-me lá aqui Um balanço O que é que tu achas Desta nova geração Do basquete? Nós Temos que investir Mais no basquete E as pessoas Têm que deixar De ver O culpado Nas individualidades A seleção De todos nós Não é De uma instituição Ou de uma única pessoa Quando perdemos Perdemos todos Ganhamos Ganhamos todos Mas os problemas Da seleção Não começaram hoje Em 2011 Perdemos o afro basquete Começou aí E depois vai E as coisas Foram acontecendo Temos que planificar Melhor O que nós desejamos Temos um ciclo De quatro anos Até o próximo afro basquete Ainda temos O objetivo Que é ir para o mundial Ainda é possível Então temos que rever Com quem podemos contar Fazer uma gestão humana Mais humana Porque nós Até no nosso tempo Faltou isto Tem que ser aplicado E depois Temos que investir Onde ninguém olha Escalão de formação Tem que ter mais jogos Tem que ter mais investimento Da mesma maneira Que hoje O mercado musical É atrativo Para a juventude Onde o Yannick Disse bem Mocamba Que daqui a pouco Todo mundo vai ser cantor Está quase Todo mundo vai ser cantor E não vai ter ninguém No palco Isso demonstra O quanto a música Angolana Vai ser atrativa Agora o desporto Precisa de voltar Aquela roupagem Em que os jovens Correm para os campos Para ter realmente Alcançar os seus sonhos Que são os seus ídolos Que chegam a ter um certo nível E eles querem alcançar Esse esfeito Ultrapassar Aí tem que se fomentar A tal indústria desportiva É isto Só com Contribuição De várias alas Podemos realmente Criar uma máquina nova De uma indústria Que possa beneficiar Todos os intervenientes Então temos uma grande missão Mas a missão Que nós temos agora Para os nossos telespectadores Contigo aqui ao meu lado É ouvirmos música É viajarmos Viajem connosco Vamos lá Vamos ouvir música Escreveu-me carta Por favor Menina Banco Tenha saudade Sofrimento Onde é o que está passando Então você tratava amigo Lembra mesmo cidade Amor é um cidade Um sabor Longe de poder é grande E a desejo entender Onde é o que está passando Onde é o que está passando Minha coração Onde é o que está passando Onde é o que está passando Tava é o que está passando Tava sem grata Tá bom Longe de poder é grande Onde é o que está passando 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 Que o carinho que vou merecer Oh, pra dar por tudo o que pôde Tua língua e santa está lá longe Oh, pra dar por tudo o que pôde Que o carinho que vou merecer Oh, pra dar por tudo o que pôde Tua língua e santa está lá longe Oh, pra dar por tudo o que pôde Dale, genial! Yes, man! Que o carinho que vou merecer Oh, pra dar por tudo o que pôde Tua língua e santa está lá longe Oh, pra dar por tudo o que pôde, meu amor Que o carinho que vou merecer Oh, pra dar por tudo o que pôde Tua língua e santa está lá longe Oh, pra dar por tudo o que pôde Que o carinho que vou merecer Oh, pra dar por tudo o que pôde, meu amor Tua língua e santa está lá longe Oh, pra dar por tudo o que pôde Nós vamos para um curtinho intervalo Não saiam dos vossos lugares Vitor Muzardi continua aqui Eu também Banda Momentos Jojo Gouveia Cristo tem todos os ingredientes Para um programa fantástico Até já! Olha que zumba! E na passada no salão Ei! Ei! E assim! Mizei, minha cota que migrou Bemba, no bairro ele ficou Mambuja, a jimboa não mostrou Linei, quem dengue do cajou Jojo Que puto do botolo, Jojo Urubu, o depeche, o meu felai Ai! O ringo style com bole-bole trabalhou O sinigola boa recordações me deixou Naquele tempo Naquele tempo, no tempo do repita Pulávamos o muro, éramos só candentes Ai, a vida, o meu bairro me criou Para a alegria das vezes e das seis O Cristo cresceu São os nomes do bairro Os nomes da rua Os nomes do sítio onde eu nasci São os nomes do sítio onde eu cresci São os nomes do bairro Os nomes da rua Os nomes do sítio onde eu cresci É assim Vai, só Tem cacuso, tem lá Diz Vai, só Tem que sangua, tem, tem Vai, só Se nem engola Também tá lá e vai Vai, só Olha que zomba Canongo Meu cota que me criou Com cinco anos Meu velho morreu e me deixou Mamá Fefa de Acelê Madrinha Catarina No meu bairro Mãe do outro também é tua mãe Ai, a nossa vida Sempre foi humilde Lá no nosso bairro No bairro Todos te conhecem Quinguimboa Xebilay Minguito Fobado O Blanchar e o Galas Eles são os meus candengas Diz São os nomes do bairro Os nomes da rua Os nomes do sítio onde eu nasci Olha o rangelê Olha o rangelê Olha o nomes do Ai, o meu mar fralhe Ai, a terra nova O Nês do sítio onde eu cresci Ai o meu bairro, ai a C10 Ai o meu bairro, ai a terra nova Ai o meu bairro, olha o bairro indígena Ai o meu bairro, olha as bens Lá tem, ai, lá tem a mãe Ju, a mãe do Gegê Tem madrinha Catarina, que Deus o tenha Ai, tem a cidadela que é desportiva Tem a praça dos congoleses do Pichu Tem as pés, tem as ceis E tem o Cristo que cresceu e são São os nomes Os nomes do Pai Os nomes do Si, o Teu Neu Neu Si Os nomes do Pai Os nomes do meu bairro, os nomes da minha rua Os nomes do Si, o Teu Neu Neu Si A tua fóra, e morreu aonde? A portugal, ai, chora ainda Ai, chora mais ouro Mais uma Ai, cá vem quem cai Caiu a um burro A tua fóra, morreu aonde? Em portugal, chora ainda Ai, cá vem Ai, cá vem Ai, cá vem Ai, cá vem Oh, no meu rage eu der sou Obrigado! Senhora, grandes mundos Mano, Jojo, vamos continuar a fazer a luauera Viva a nossa Kizomba, viva a nossa Kizomba, viva a nossa música Jojo, vambora fazer uma ué Vamos embora Sim, senhor Kizombar esse mambo, né? Olhos nos olhos, sentidos ligados Podem começar, não sei viver sem ti Abraço apertado, as lágrimas caem Tenho medo de um dia te perder Sou de pensar que um dia posso te perder Tenho medo, preciso de você Há noites que os sonhos me consomem Te procuro com a mão Pra saber se estás comigo Tenho medo Tenho medo, amor Tenho medo Tenho medo De um dia te perder Tenho medo, amor Tenho medo Tenho medo De um dia te perder Ah, noites que os sonhos me consomem Te procuro com a mão Pra saber se estás comigo, tenho medo Tu és minha vida, meu porto seguro Me fizeste acreditar que a vida faz sentido Tu és o meu sonho, eu durmo contigo Ai amor Há noites que sonhos me consomem, te procuro com a mão Pra saber se estás comigo, tenho medo Tenho medo, tenho medo Tenho medo de um dia te perder Eu tenho medo, tenho medo Tenho medo, tenho medo De um dia te perder Tenho medo, tenho medo Eu tenho medo Eu tenho medo, 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 medo Tenho medo, tenho medo Tenho medo De um dia te perder Vem me salvar Dá-me o teu amor De um dia te perder Tenho medo, tenho medo Tenho medo, tenho medo Não, 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 não Tenho medo, tenho medo Tenho medo Um dia de perder Tenho medo, amor Tenho medo Tenho medo Eu tenho medo, medo, medo Tenho medo, amor Tenho medo, amor Tenho medo Um dia de perder Tenho medo, amor Tenho medo Tenho medo Um dia de perder Vítor, nós estamos na reta final de momentos da nossa vida, que é da tua vida, que também passa a ser nossa. Muito obrigada pela tua presença no nosso programa, volta sempre que tu quiseres, nem que seja para dar-se um passinho de dança comigo, que me deves essa até hoje. Já vamos resolver. Muito obrigado, Vânia, pelo convite, para os três espectadores. Eu agradeço o carinho que foi dado no passado e no dia de hoje. E que é sempre bom ser lembrado. Afinal, esse é o objetivo, não é? Deixar o seu nome gravar no tempo e espaço. Naquilo aqui é a minha mensagem para os angolanos. Sim, queria-te perguntar isso. O que é que gostarias de dizer aos angolanos? O sonho angolano pode ser feito, mas isso com a intervenção de vários grupos e indivíduos. Todos rumos para um benefício comum, é fazer o bem ao próximo. É a interação. Eu era um atleta, um jovem, muito inibido, no seu canto, tornei-me essa pessoa firme, determinada, faladora, nos momentos que me convém. Através do desporto. Resolveu muita coisa, onde eu fico à vontade, à frente das câmaras, eu falo. Jogo à frente de 10 mil pessoas, não tenho medo. Isso são os benefícios do desporto. E nós temos que ver realmente o desporto terapêutico, industrial. E social. E esses três elementos podem realmente mudar e construir uma sociedade. E daí, alavancar com a indústria desportiva o sonho angolano, que é o sonho da comunidade de nós. Angola é um conjunto de comunidade em várias províncias. Sempre a aprender contigo. Vitor, um beijo no teu coração. Gratidão. Graças a Deus. Mr. Muzadi, nós também nos despedimos de si. E vamos ter mais música. Mas eu já me despeço de si. Em nome de toda a equipa técnica da Banda Momentos, também o Jojo Gouveia, o Cristo, nós fazemos aqui esta menção sempre para que não se esqueça. Tudo isto é possível graças à Luandina. Também temos apoios da Extreme Events. Branca Flor Chega ou Aguenta, a Inglot Shopping Avenida, o Restaurante Onda e a Churrasqueira Guendar. E, claro, o meu querido Edson Rodrigues. Nós regressamos para a semana. Regresse também até lá. Beijo no seu coração e seja feliz. Música! Tu és minha vida, amor Composso uma canção de amor para ti ontem de manhã. Busquei a melodia em teu corpo, meu amor És meu talismã Você é o começo e as chegadas, minha poesia Eu sou teu escritor És o retrato de uma vida não vivida Que eu queria ter Por mais que o tempo passa E as coisas mudam Sempre eu vou te amar Você me dá inspiração, meu amor Para sempre eu vou cantar Eu vou cantar pra ti Sou pra ti Eu sou teu espírito de uma vida não vivida Eu sou o retrato de uma vida não vivida Eu vou te amar Mar, és luar, és a natureza És som, és ritmo, és boasia Tu és melodia Saibas que eu te amo Mais do que a minha própria vida Meu amor, tu já és para mim Minha primeira dama Teu sorriso é tão lindo É tão lindo que me acerta a chama E você é luz na escuridão E eu, eu, te amo tanto Meu amor E quando eu estou contigo Eu me sinto mais feliz Eu me sinto mais feliz Você é meu fruto predileto Eis o meu chão És minha raiz Um dia sem te ver Um dia só Um dia só Parece ser o mês Parece ser a eternidade Tu és lua És estrela És o astro da minha vida És a mulher que eu escolhi E entre todas Tu és a mais linda Eu te amo tanto És sol, és mar, és lua És a natureza És a natureza, amor A natureza, amor És o astro, és poesia Tu és poesia Tu és melodia Eu te amo tanto Te amo tanto Te amo tanto És sol, és mar, és lua És a natureza És a natureza És a natureza, amor A natureza, amor És sol, és ritmo És poesia Tu és melodia Eu te amo tanto Preciso tanto De ti És sol, és mar, és lua És lua És a natureza És a natureza, amor A natureza, amor És sol, és ritmo És a natureza Tu és melodia Obrigado É a homenagem ao Anacobedo, rei do teu bolor Sete, sete, são quatorze Com mais sete, vinte e um Minha mãe já levantou Com a cabaça na cabeça Aqui sangua bem fresquinha Pra na ponta ir vender E a madrinha Catarina O cacuço vai comprar Tia Antônia Giaçó Com boca ou xinguba Pro muzonguê Tem de vinte, tem de dês Chame o douto, faz querer Acompanhado com banana Com farinha ou sei lá o quê Nossa vida é mesmo essa Lá na rua onde eu nasci Neném, bionito, babaiaro Está na hora de estudar Os mais velhos estão cansados Uma pelota hoje vão jogar Baliza de pedra Bola de trapo Descalsou calçado Esse jogo aí vai cunhar E noji Lá na minha batatei O cacuço da madrinha Lá na minha batatei Aqui sangua da mamãe O gelado de te abibi E a xinguba com bombô Eu sou mesmo lá na espesa Lá na minha batatei O cacuço da madrinha A tarina Aqui sangua da mamãe O gelado de te abibi E a xinguba com bombô Eu sou mesmo lá na espesa E a xinguba com bombô E a xinguba com bombô Cuidado 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 Chicote Taifuba Há problemas que não são teus Jogulá Mas o jogo começou Chebe lá já queba a totade Deu uma finta simulou Menino fobado vai se lançar Jogul ficou nervoso Essa falta Olha a passada em casa Bem pelo seu trigo e traque Mua filha da música Do tempo do carnaval E bola o mará Que birido O tempo da manga Verde do tamarito Cê tinha tu chavanda Capazes da minha infância Chipeta Utopial e um bondão Garotos da minha banda Era naquele tempo Enquanto era de danças Éramos putos Mas o tempo passou Tudo mudou Uns alzentaram Outros ficaram E a vida continuou Das CDs Lembranças Ficou Do bico e bidon Era Era naquele tempo Lá naquele tempo Lá naquele tempo Éramos putos Éramos putos Éramos putos Éramos putos Éramos putos O gelado O gelado da teabipi Nós inventamos agora Que sombra fosse o curso Éramos putos Éramos putos alle 喂 Éramos putos Meshu Inde Ganze Light yor J denim Em Watch L highlight El Éramos putos Asi Olhe Olhe F pitches F pitches Olhe E agora sim, agora sim, ai, ai, vou te pisar com o sapato Vou te pisar com o sapato, vou te pisar com o sapato Vou te pisar com o sapato, vou te pisar com o sapato Viva a nossa que sou, obrigado! Assim, ai, lá na minha bagate Vou te pisar com o sapato Salva de palma Vamos bailarinos! Salva de palma Viva o que soma 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 E o sapato do boi Assalva de palma Na em casa Para os bailarinos Tchau, tchau